Nas eleições do Peru, com 99% da apuração concluída, a candidata Keiko Fujimori pede a anulação de votos depois do adversário, Pedro Castilho, se declarar vencedor. Na iminência de ser derrotada pela terceira vez, a candidata conservadora à presidência do Peru, Keiko Fujimori, pediu às autoridades eleitorais que investiguem cerca de meio milhão de votos dados ao seu rival, Pedro Castilho, no segundo turno da eleição presidencial. A filha do ex-ditador peruano, Alberto Fujimori, não apresenta provas para as acusações que faz. Com 99% das cédulas apuradas, Castilho teve 50,2% dos votos, enquanto Fujimori teve 49,8%. A diferença é de 71 mil votos. Apoiadores dos dois candidatos foram às ruas. Não é a primeira vez que no Peru as eleições presidenciais são vencidas por poucos votos. Em 2016, Pedro Pablo Kuczynski obteve 41.438 votos a mais que Keiko Fujimori, que demorou mais de 24 horas para aceitar o resultado. A agência eleitoral do Peru continua a contar os votos de áreas rurais remotas e recebidos do exterior. E os resultados definitivos podem demorar uma semana ou até mais. O vencedor do segundo turno sucederá ao presidente Francisco Sagasti em 28 de julho.